e aí sabe quem tá falando aqui xerozim morroia é um prazer tá falando contigo você que tá aí em casa me assistindo agora a Micael né a Micael é demais de Santa Catarina Itajaí coisa boa obrigado gostado do meu trabalho se Deus quiser Deus vai juntar assim um tempinho para você e a gente se conhecer viu um beijão do seu amigo xerozinho porque você é demais